Quatro coisas que roubaram da igreja, que precisa ser restaurado. A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, diga de que cidade você está assistindo, mande seu feedback, ele é importante para nós, para que o YouTube divulgue mais os vídeos, para que mais pessoas possam também ser alcançados. Também nos siga na nossa página no Facebook, nos Em Chamas para as Nações e no Instagram também, em Chamas para as Nações. Quatro coisas que roubaram da igreja, que precisam ser restaurado. Gostaria de ler com os Rejuízes, no capítulo 6, que está escrito assim. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as cofas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. No capítulo 6, do livro dos Juízes, tem algo que tem uma lição fantástica para nós. O povo havia se corrompido e Deus entregou esse povo nas mãos dos Midianitas por exatos sete anos. E o interessante é que eles plantavam, e na época da colheita, os Midianitas, os Amalequitas e os filhos do Oriente vinham na época da colheita, na época da alegria, na época do resultado, e levavam. Mas não levavam tudo. Levavam aproximadamente de 80% a 90%, porque é como uma espécie de parasita. E todo parasita não quer eliminar o hospedeiro. Ele deixa o hospedeiro debilitado. Quando o hospedeiro vai se recuperando, ele vem de novo e ataca. Era isso que eles faziam. Eles pegavam, no primeiro ano, eles levaram a colheita. Israel se levantou, o que ficou, eles plantaram. A Israel, de novo, na época da colheita, eles vieram por sete anos e dizem que eles ficaram pobres por causa disso. E o que eu acho interessante que eram os Midianitas, os Amalequitas e os filhos do Oriente. Três principados. Três principados. Aqui são espíritos principados que vinham para destruir com o povo de Deus. Não é diferente hoje, quando tem Mamon, Leviatã e Jezabel. Esses três principados querem destruir, querem engolir, querem amassar, querem destronar o povo de Deus. E eles iam empobrecendo cada vez mais. E a Bíblia diz que eles levavam a novidade da terra, eles levaram os bois, eles levaram os jumentos, eles levaram as ovelhas. Olha que interessante. Levaram as novidades da terra, levavam as ovelhas, levavam o boi e levavam o jumento. Só que aqui é que está o segredo. Aqui é que está a grande pérola do texto. Aqui é muito a riqueza de detalhe. Porque levavam a novidade da terra, levavam as ovelhas, os bois e os jumentos. O que são os jumentos? O jumento é um animal de força, que aguenta carregar peso. O jumento aqui é a motivação, é a força. Esses principados vinham e arrancavam a força do povo de Deus. Arrancavam a motivação. E como eles não tinham força, não tinham motivação, eles não tinham motivação para orar. Eles não tinham força para buscar. Porque o jumento havia sido arrancado. O animal que levava peso, o animal que aumentava levar carga, o animal que aumentava levar um peso muito forte. Era esse animal que eles precisavam. Mas o inimigo veio e arrancou esse povo, esse jumento do povo de Deus. E um povo sem força, um povo sem motivação, eles não saem do lugar. Mas não bastava arrancar o jumento. Eles levaram os bois. Boi é um animal de serviço. Serviço fala de ministério. Como eles não têm motivação, eles também não têm ministério. Eles não conseguem servir. Eles não conseguem sonhar com o ministério. Eles não conseguem servir um ao outro. Eles não conseguem servir a Deus com a sua fidelidade, na sua totalidade. Porque arrancou a força, arrancou o ministério. Não bastava arrancar a força, não bastava arrancar o ministério, arrancou as ovelhas. Ovelha é culto. Todo judeu, quando ia a um culto, ele não ia lá buscar alguma coisa. Ele levava um animal para sacrifício. E a ovelha é o símbolo do culto. Então, agora o povo não tem mais o culto. Embora o povo se reúne, mas ele não se reúne para sacrificar para Deus. Hoje o povo se reúne para ir buscar a bênção de Deus. Para ir buscar as coisas de Deus. Então ele não vai lá para levar a ovelha. Para levar o seu coração para ser sacrificado no altar de sacrifício. Não. Ele não quer nem saber de altar. Afinal de contas, ele não tem mais ovelha dentro dele. Ele quer agora a bênção de Deus. Ele quer os brinquedos de Deus. Ele quer as coisas de Deus. Menos ofertar o seu corpo como sacrifício vivo, puro e agradável, de cheiro suave, que é o seu culto racional a Deus. Ele não quer isso. Porque roubaram dentro desse povo o jumento, que é a força, que é a motivação. Roubaram desse povo o serviço, o ministério. Roubaram desse povo o culto. E sem a motivação, e sem o serviço, sem o culto, não tem novidades da terra. Que são o fruto e o dom do Espírito. O fruto e o dom do Espírito é que traz a novidade para a terra. Que traz a transformação com o povo que dá um fruto para Deus. E o Espírito usa os seus dons para curar, para salvar, para libertar. Onde estão os dons? Cadê as novidades da terra? Onde está o culto na sua essência? Cadê as ovelhas? Onde está o ministério na essência? Ei, é ministério, não é profissão. Tem gente que hoje até está com o nome de ministério. Mas é por causa de um salário. É por causa de um dinheiro. Ele fez de uma vocação, uma profissão. Porque foi roubado o boi. Esses principados, midianitas, amalequitas e filhos do oriente. Roubou do povo de Deus a motivação. Você olha para as pessoas e elas estão desmotivadas. Estão desacreditadas. Estão sem ânimo. Atolada no desânimo. Porque não tem o jumento. O jumento onde Jesus vai entrar. Numa nação montada para salvar uma nação. Foi um jumento que Jesus entrou para restaurar um lugar. Ei, cadê o jumento? Quando você tem um jumento aqui, você carrega a sua família nas costas. Você carrega a sua igreja nas costas. Você carrega seu pastor. Você não vai carregar pastor? Eu não vou carregar pastor. Você carrega porque você tem a força, a motivação. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você tem um ministério na essência, não é o dinheiro que te move. É Deus quem te move. E quando você tem uma ovelha dentro de você, você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você vai como ovelha para o matadouro, seguindo o seu caminho, sem abrir a boca, sem murmurar, sem reclamar. Você está reclamando? Está murmurando? Cadê a ovelha? Ou você é bode? Eu acredito que você é ovelha. E aí vem a novidade da terra. Cadê o fruto do Espírito? Cadê os donos do Espírito? E sabe o que eu acho lindo? Roubaram o jumento. Roubaram o boi. Roubaram a ovelha. Roubaram a novidade da terra. Mas tem um jovem. Que ele está malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Lugar de malhar trigo na ira. Mas o ideal não tinha uma ira, mas tinha um lagar. Eu posso não ter o que eu quero. Mas eu tenho o que eu preciso para começar uma transformação na minha nação. E trigo fala da palavra. Ele estava ali. Ei, talvez roubaram o seu jumento. Talvez roubaram o seu boi. Roubaram o seu ovelha. Mas não deixaram roubar a palavra. Gideão tinha guardado o trigo. E trigo fala da palavra. Ele estava ali triturando a palavra. Estava ali mastigando a palavra. Estava ali meditando a palavra, comendo. E de repente o anjo aparece e diz. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão de valor. Por que o Senhor é contigo, varão de valor? Porque ele está malhando o trigo? Não. Gideão não é de valor porque ele está malhando o trigo. Ele tem valores. Que ele adotou para a vida dele. E como ele é um homem de valor, tudo o que ele faz é de valor. Deus fala com você. Ei, você é de valor. Não é pelo que você faz. É por quem você é. E como você é de valor, tudo o que você faz vira de valor. Ah, mas eu estou na porta. Você é de valor porque você está na porta. Ah, porque eu estou pregando. Você é de valor porque você está pregando? Não. Você é de valor porque você é. Ah, eu sou de valor porque você está limpando o banheiro? Não. Você é de valor porque você é. E quando você é de valor, tudo o que você fizer é valoroso. Tudo o que você põe a mão ganha valor. Porque quem você é não é o que você faz. É o que você carrega. Não é o cargo que você ocupa. É o encargo que você carrega. E aí quando o anjo fala aí para ele. Varão valoroso. O Senhor é contigo. Olha a resposta dele. Se o Senhor é conosco. Por que estamos desse jeito? Deus perguntou. O Senhor é contigo. Deus falou. O Senhor é contigo. Olha a resposta. Se o Senhor é conosco. Ele não pensou nele. Ele pensou em todos. Se Deus falar que é contigo. Você vai ficar até alegre. Mas a resposta que Deus quer ouvir é. Se o Senhor é conosco. Por que o meu Brasil está desse jeito? Se o Senhor é conosco. Por que o meu bairro está desse jeito? Se o Senhor é conosco. Por que a minha cidade, o meu estado está desse jeito? Não é porque você está desse jeito. Você chora por você. Ei, para de chorar por você. Bem-aventurados que choram. Mas não é a pessoa que chora por ele. É quem chora pelos outros. Não é esse choro egoísta, ególatra, egocêntrico, onde você fica lambendo as suas feridas. É um choro onde você chora pela dor do outro. E Deus está dizendo que Ele é contigo. Dê uma resposta para Deus. Deus não responde pergunta. Ele responde resposta. Dê uma resposta para Ele. Que Ele vai te responder. Responda para Ele se o Senhor é conosco. Foi a resposta de Gideão. No meio daquele caos. No meio da crise. No meio da frieza espiritual. No meio da apostasia. No meio do engano. Tinha uma pessoa malhando o trigo no lagar. E Deus disse. Eu vou livrar Israel das mãos do Midianita. Através da sua mão. E vocês vão vencer. Como se fossem um homem. Ei. Deus não precisa de muitos. Precisa de um. E Ezequiel está assim. Procurei um homem. Que se colocasse na brecha. E não achei. Não é procurei um líder. Não é procurei um pastor. Não é procurei um bispo. Não é procurei um homem. Um homem. Ou uma mulher. Que se coloque na brecha. Seja você essa pessoa. Deus te chamou. Para transformar a nação. Para alcançar nações. Fica com essa palavra. Quatro coisas. Que a igreja perdeu. Que precisam ser restauradas. Deus vai te usar. Para restaurar o jumento. Para restaurar o boi. Para restaurar a ovelha. E para trazer para a terra. As novidades. Através do fruto do Espírito. E dos dons do Espírito. Fica com essa palavra. Se ela fez sentido. Divulgue para os seus amigos. Nas suas redes sociais. Não se esqueça. Você nasceu. Para estar. Em cháguas para as nações. Não se esqueça. 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 Não se esqueça.